A queda de barreira interditou o quilômetro 407 da SC, que compreende a Serra do Rio do Rastro. A pista, nos dois sentidos, ficou bloqueada, como mostra esse vídeo que foi parar nas redes sociais. É uma barreira de grandes proporções. Ela arrebentou aproximadamente de 30 a 40 metros de mureta de contenção, uma mureta reforçada com aço armado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Listo! Vamos lá! Vamos lá! Sejão, como é que está sendo? Muito legal. É só o primeiro dia. É só o primeiro dia, já. É só o primeiro dia. 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 E aí